Bom pessoal, é impressionante como os dias vêm passando cada vez mais rápido, né? Porque no ano passado, nesse mesmo dia, a Thaís estava impossibilitada de viajar por conta da gravidez e eles tiveram que ficar no condomínio vendo os fogos de artifício. Porque era uma gravidez de risco e já se passaram um ano disso. A Pietra está aí, muito bem de saúde. E é só isso, né pessoal? Agora eles podem curtir. Galera, vim buscar a Pietra. Vou mostrar pra vocês o caminho aqui pra voltar pra casa. Passa na coisa, aí a gente consegue entrar. Entramos. Meu neném, vou chamar o papai agora. Bora, bora. Olha o Aldinho. Tá de ressaca, Aldinha? Não, minha filha, eu tô mal. Tá vendo ali, sabe? pão, pão, pão! Tá vendo ali, sabe? Então, tchau, tchau. E aí, tchau.